Olá pessoal, estamos aqui iniciando a nossa outra aula do volume 3, unidade 1, tema 2, que trata a discussão em foco, textualidade e interdiscursividade. Na aula do tema 1, nós trabalhamos a parte da relação do diálogo entre um texto e o outro, nós trabalhamos também a questão da escola literária modernismo brasileiro, porém, vamos dar uma relembrada lá no tema 1, nós vamos naquela questão onde pode ter aquela ligação entre um texto e trabalhado dentro de outro texto. E a questão do modernismo, que é o que veio no sentido de liberdade, as pessoas começaram a ter liberdade em escrever, saindo mais daquela questão do simbolismo, do barroco, do quinhentismo, onde que a escrita ainda era puxada para dentro de quê? Puxada para as partes lá do português de Portugal. Nós também, com o modernismo, foi surgindo o quê em relação, né? Foi surgindo as partes da, realmente, o nacionalismo, a escrita livre, começaram realmente a tratar, mostrar a verdadeira cultura, né? Do nosso Brasil, mostrando a cultura, a música, a forma da escrita, então, aquela liberdade de o escritor ter em falar de questões, não só da parte da nobre, que era colocada muita, começou a mostrar realmente como era tudo, né? Só que nós tratamos até sobre Carlos Drummond de Andrade, que ele percorreu um caminho não muito fácil, né? Para poder disponibilizar aos outros escritores essa disponibilidade de eles transmitirem a escrita moderna. Porque muitas revistas não permitiam a escrita, né? Do modernismo. Ainda tinham muitas revistas que eram presas à escrita mais tradicional lá do português de Portugal, né? O português de Portugal. Então, começaram a criar esse teu envolvimento, a escrita voltada lá para o nosso português do Brasil, a nossa escrita, tá bom? Então, nós vimos isso, a liberdade de opinar, de escrever. E a literatura também, no modernismo, não só atingiu a parte escrita, atingiu música, estalta, esculturas, atingiu o geral, né? Que veio surgir com a Semana de Artes, que foi para mostrar diversas esculturas que eram disponibilizadas dentro do nosso Brasil em 1922. Então, nós vamos iniciar agora, né? Com foco no nosso tema 2. Eu sou a professora Edtseana Torres e vamos iniciar agora nossa unidade 1, no volume 3, finalizando ela hoje. Então, quando eu trabalho discussão em foco, intertextualidade, né? Quando eu estou trabalhando esse tema, o que é que vem? Ah, professora, vem aquele tema que a senhora trabalhou na aula passada de ter um texto dentro de outro texto? Sim, né? Vai trabalhar essa questão. Porém, nós vamos deter, nesse momento agora, no foco que nós estamos voltados para a escrita. Então, nós temos que ter em mente aqui uma coisa. Se nós estamos trabalhando escrita, então nós temos que seguir determinadas regrinhas. Que regrinhas são essas? A regra da gramática, né? Enquanto quando nós tratamos de textos, trabalhamos questões textuais, nós entramos nas aquelas regras de coesão onde se encontra. Porém, com a questão aqui que nós iremos observar no cordel, né? Que é um gênero textual, que vai englobar a questão de quê? É a saída desse foco. A saída do foco daquela estrutura fixa da gramática. Então, podem perceber que o cordel, ele traz muitos momentos, né? Em alguns cordéis, traz a forma, né? Como se fala, se pronuncia, vamos colocar assim, numa variação regional, né? Tu vai, né? Porque perante a gramática é tu foste. Então, esses sentidos podem ser encontrados dentro da escrita do cordel, né? Que nós daqui a pouco vamos ver, tá bom? O cordel. Então, a aula de hoje nossa vai se desenvolver em cima de quatro tópicos. A linguagem verbal, de que modo textos se conversam, cordel e patativa do açaré. Tá bom? Colocamos esse escritor, que ele é bem conhecido na nossa região nordeste. Ele é muito conhecido para a atativa do açaré. E o tema de hoje que nós vamos estudar é o cordel. Que já entra mais nesse livre arbítrio, né? De escrever, né? Da forma, mostrando o cordel. Nós vamos observar que ele pode ser também até cantado, né? Com a sua forma, delicadeza que é colocada. E por que vem esse nome cordel? Então, vamos aqui passarmos para a linguagem verbal. Quando nós tratamos de linguagem, nós iremos entrar nos tópicos. Quais tópicos nós iremos entrar? Entrarmos em três deles. A linguagem, eu vou deixar aqui a linguagem verbal. Porém, a linguagem, ela se divide em mista, não verbal e verbal. Vamos só relembrar essas duas linguagens. Nós ainda teremos a linguagem verbal no estudo. A linguagem não verbal é aquela linguagem onde nós não estamos transmitindo em forma de oralidade e nem de escrita. A linguagem não verbal é transmitida através de imagens, sons, gestos, né? Através desses pontos. Então, a placa de trânsito, vamos só colocar aqui. Temos a placa de trânsito e tem apenas só a imagem. Essa seguinte imagem aqui. Temos só essa imagem. Essa imagem, ela está transmitindo uma linguagem? Está. Você não entende o que ela quer dizer? Sim. Porque quando você vai entrar na autoescola, quem tem que tirar carteira ou quem não tem, entrou na autoescola, tem conhecimento de algumas placas por conta do cotidiano. Então, essa placa já sinaliza que é proibido parar naquele determinado local. Acima de tudo, já está até contração. Realmente, é proibido parar ali. Então, essa imagem, ela está transmitindo uma informação, uma comunicação para quem está observando. Então, a linguagem não verbal, ela se transmite através de imagens, através de sons, gestos. E a pessoa que está ali observando, ouvindo, ela consegue receber essa comunicação. Então, a comunicação, se nós formos observarmos, a comunicação, ela pode existir verbal e não verbal. A comunicação, ela só não ocorre na oralidade. Ela ocorre também de outras formas. Que outras formas são essa, professora? Imagens, a Libras. É uma comunicação que é a segunda língua, considerada agora uma segunda língua nacional. Então, ela tem comunicação, ela é transmitida através dos gestos, né? Que é muito essencial à gesticulação da face, da linguagem. E temos como também ferramenta as mãos. Então, ali é o meio de comunicação, tem sua própria gramática, tem tudo. É uma língua, assim como a do português. Então, a placa de trânsito está aqui. É uma linguagem não verbal, só tem apenas imagem. Mas, no momento que eu coloco aqui o nome, proibido, proibido estacionar. Proibido estacionar. Eu coloquei uma escrita. Se eu coloquei uma escrita, esqueça a imagem. Vamos supor, pronto, não tem imagem. É só o nome proibido estacionar. Então, apenas uma escrita. Se é apenas uma escrita, ela vai ser apenas uma linguagem verbal. Porque a linguagem verbal, pessoal, a linguagem verbal, ela é desenvolvida na oralidade e na escrita, como vamos observar agora. Então, a linguagem verbal, ela é transmitida através dos sons e da escrita. Então, a linguagem que representa imagens, gestos e sons, né? Ela é a linguagem não verbal. A linguagem que é transmitida através da oralidade, através da escrita, é uma linguagem verbal. Mas, professora, eu já observei placa de trânsito que vem a imagem e a escrita abaixo. Sim, quando vem a fala e a escrita abaixo, está se tratando de uma linguagem mista. O próprio termo, se nós pegarmos, né? Misto, é algo que se está ali misturando. Não é só feito de um. Se pegarmos o termo em si. Então, linguagem mista é a mistura da linguagem não verbal com a linguagem verbal. Então, quando eu tenho a representação de uma imagem e uma escrita abaixo, eu estou tendo uma linguagem mista. Porque eu tenho a representação da imagem e da escrita junto de uma linguagem não verbal e de uma linguagem verbal que se torna uma linguagem mista. Que é muito comum as linguagens mistas serem dadas como exemplo, as HQs, as histórias em quadrinhos. Muito colocada como exemplo, as histórias em quadrinhos como exemplo de linguagem mista. Então, quando eu trato de linguagem verbal, eu estou trabalhando a oralidade. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou tendo uma linguagem verbal. Eu estou lendo com vocês, eu estou falando com vocês, estou transmitindo a aula através das minhas cordas vocais, utilizando a oralidade. E também estou utilizando a escrita aqui na lousa. Eu estou utilizando a escrita. Então, pessoal, a linguagem, ela é transmitida de três tipos. Verbal, não verbal e mista. Mas, a que nós iremos estudar dentro desse conteúdo do tema dois é a linguagem não verbal. Professor, eu penso a questão de comunicação. A linguagem, ela está transmitindo comunicação? Sim. Mas, porém, lembrando que só vai haver comunicação quando o receptor, ele consegue receber essa mensagem. Ele consegue decodificá-la. Quando ele consegue fazer essa relação. Quando ele consegue fazer essa relação aí, de codificação e decodificação, ele recebe, está transmitindo através da oralidade e recebe através da audição. Então, ele está ali processando esse ato de decodificar e codificar. Então, se ele recebeu a mensagem, vocês alunos, eu estou aqui dando a mensagem para vocês sobre o determinado conteúdo. Vocês estão entendendo? Então, você está vendo comunicação entre nós. Se vocês não estiverem entendendo, não está vendo a questão de comunicação. Porque o receptor não conseguiu receber essa mensagem ao ponto de poder processar e poder devolver essa mensagem como resposta de quem entendeu ou querer pontuar algo a mais. Então, a comunicação, ela é essencial, acima de tudo, ter a compreensão entre as partes do receptor. Então, não adianta eu estar aqui falando, 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 falando e vocês aí sem entender. Então, o que aí no final de tudo vai acontecer? Vai ter comunicação? Não vai ter comunicação. Quando alguém, outro exemplo, né, vamos colocar entre os amigos. Os amigos chegam e vão contar algo. Aí começa a falar, 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 falar. A pessoa fica olhando desse jeito. Chegou nem colocando o assunto, né? Vou falar sobre o quê? E começa a falar, misturando várias coisas. E a pessoa fica desse jeito sem entender. Aí no final da conversa do interlocutor, você entendeu? Aí faz uma pergunta. E você não consegue responder essa pergunta. Então, você não soube ter o quê? Ah, como não teve a comunicação. Não teve a comunicação aí, porque o receptor, ele não teve ali, não conseguiu processar a mensagem que foi dada. Mas a comunicação também não pode só ocorrer quando não há, é... Claro que há pouco quando tem que ter uma compreensão, né, entre as partes. Mas também a mensagem, ela pode ser interferida através de ruídos, né? Algo que está impedindo você de ouvir. E por isso que você não está conseguindo compreender. Vamos supor, estamos aqui, de repente, passo um chiado muito forte, vocês não me ouviram e de repente eu faço uma pergunta. Aí vocês não vão saber me responder. Vocês não vão concluir essa mensagem, esse diálogo, né? Essa linha de comunicação aqui. Porque vocês não conseguiram entender, porque teve um ruído que chegou a atrapalhar. Então, a comunicação é formada através do emissor, que vamos supor aqui como exemplo, sou eu. A mensagem e os receptores que são vocês, que estão recebendo essa mensagem, que é o conteúdo que eu estou transmitindo. Tá? Então, a linguagem verbal, a comunicação também ocorre na linguagem mista e na linguagem não verbal, tá, pessoal? Mas o termo que nós estamos aqui tratando é a linguagem verbal, que pega a oralidade e pega a escrita, né? Um texto, uma redação é uma linguagem verbal. Então, quando vocês vão produzir textos, vão ler poema, vão produzir artigos, tese, etc. Tudo isso é uma linguagem verbal que vocês estão detalhando e processando. E a comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. A comunicação, ela pode englobar várias formas, porém, além de tudo, tem que ter compreensão entre as partes. Tá bom? Então, vamos aqui. De que modo o texto se conversa? Textos se conversam, professora? O texto, eles podem estar se dialogando, né? A intertextualidade, ela é quando nós temos um texto dentro de outro texto. Quando realmente, em outros pontos, é, ocorreu a comunicação ali. Ocorreu a interpretação. Então, ela, essa questão de você conseguir interpretar, que tá ali escrito. Porque se você não consegue ter essa interpretação, você não vai conseguir detalhar e produzir aquele texto, né? Produzir é sempre, ah, escrever outro texto, não produzir uma ideia sobre aquilo, produzir um diálogo sobre aquele texto. Pra você poder transmitir, pra você poder transmitir, então, essa questão de produção também, né? É nessa questão também de você estar ali processando, entendendo. O que adianta ter um texto e você não entender? Se você não entende, você não vai conseguir nem transmitir esse texto, né? Você não vai conseguir nem processar ele numa redação, de forma de resumo, de forma de resenha. E não vai nem conseguir transmitir ele. Quando a gente não entende algo, nós ficamos perdidos, né? Ou, às vezes, preferimos ficar calados e tentar buscar o meio de entender. Então, essa intextualidade, ela é muito importante. Porque quando trabalha um texto dentro de outro texto, são várias formas onde que nós estamos ali trabalhando o escritor. O texto, ele pode se comunicar? Pode. Um texto, ele se comunica sim, né? De que modo o texto vai conversar? Se a gente pegar um texto literário, esse texto literário é que está conversando conosco. Nós, leitores, ele está conversando conosco. Por quê? Ele não vai escrever, o escritor não escreve para ele mesmo ali, ler, só apenas ele ler, ou apenas ficar pelo texto, pelo texto. Não, ele escreve pelo leitor. Então, quando nós estamos lendo um texto, nós estamos conversando, ele está conversando conosco. Por isso que nós, às vezes, quando estamos lendo, quase 100% das vezes, né? A gente sai do nosso mundo e ficamos presos ali. Às vezes, até imaginamos cenas, imaginamos personagens. Ele conversa conosco para que nós formularizamos o nosso personagem, as imagens das cidades. Às vezes, como ninguém nunca conheceu determinada cidade que está ali, né? Então, eu vou lá, às vezes, até pesquiso, né? Ele faz com que nós pesquisamos determinada cidade para entender como é que ela é vista dentro daquele texto. Então, ele fica conversando conosco, transmitindo informações. Ah, é ficção, professora. Sim, mas essa ficção, ela é um gênero, né? Ali, onde que vai atrair o leitor entre várias formas. Então, pessoal, o texto, ele sim conversa conosco, de várias formas. Tá? O texto da apostilha de vocês, ele está conversando com vocês, né? Quando a gente vai trabalhar o cordel, o cordel que está ali, ele conversa, ele transmite, ele mostra as situações, temos cordéis que falam a respeito de determinados remédios, né? Transmitindo determinadas regiões ali da cidade e assim por diante. Ele transmite, ele conversa com você transmitindo informações, tá bom? Porque essa questão incontrolavelmente, né? Essa questão incontrolável, às vezes, escreve, 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 né? Às vezes, estamos ali, vamos dizer, o leitor, o escritor, nós mesmos, quando vamos escrever algo, aí nós ficamos lá, escrevendo, 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 incontrolavelmente, vamos escrevendo, ah, surgiu ideia aqui, surgiu, ah, eu vou colocar essa ideia aqui, vou colocar essa dali, vai, vai, vai. Ficamos incontrolavelmente colocando ideias, ideias, ideias. Depois, quando nós iremos ler, e é inevitável isso, né? É muito inevitável, quando nós vamos ler o nosso texto de novo, fazemos modificações. Ah, eu vou retirar isso aqui, não, eu vou colocar o sinônimo ali, não, vai ajeitar essa conjunção, não, vou retirar essa frase todinha, não, essa oração não tá legal aqui. Nós, é inevitável, nós produzimos, no mesmo momento que nós produzimos um texto, saem muitas ideias, começam a sair muitas ideias, 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 e começamos a colocar no papel. Por isso que é bom fazer um resumo, o rascunho primeiro, para depois passarmos para a folha fixa, né? Porque, no primeiro momento, vai começar a sair muitas ideias na nossa cabeça, ali, para produzir aquele texto, e, de repente, quando nós formos ler, que é inevitável, né? Ah, vou fazer mudança, vamos fazer mudança. Às vezes, vixi, esqueci aqui uma coerência. Esse texto aqui, realmente, essa oração não tá tendo ligação com essa oração aqui, não. Realmente, essa oração vai ter que sair daqui, ou devo colocar ela em outro canto, ou tenho que buscar um conectivo que junte informações, aí passando para a parte aqui de coesão. Será que essa estrutura desse texto aqui, será que a questão, em trabalhar aquela questão de dissertação, texto dissertativo, né, e tiver o limite de linha de 30 linhas, vamos supor assim, o máximo 30, mínimo 25. Aí, colocamos muito e ultrapassou, a gente vai ter que fazer essa, resumir, né, esse seu texto. Onde que você vai colocar da seguinte forma, né? Eita, lembra lá, introdução. Estou trabalhando um texto ali, que possui máximo 30 linhas, mínimo 25. Então, é inevitável lá a gente prestar atenção. Vamos lá lembrar. A introdução deve ter quanto? A introdução, ela é um pouco mais curta, por conta que eu tenho que deixar espaço para o desenvolvimento. O desenvolvimento que sempre é o corpo do texto, às vezes dois parágrafos, quando o mínimo de linha é três. E a minha conclusão, quando é 30 linhas, o máximo, né, o mínimo 25, às vezes dá para colocar ainda três desenvolvimentos, mas tudo está ali se balanceando, né, com a questão. Se a introdução, vamos supor, teve sete linhas, a conclusão vai ter menos, quando se trabalha nessas questões de quantidade de linha de 30. Então, a introdução, vamos supor, teve sete linhas, os desenvolvimentos foram dois parágrafos, todos ali quase com nível igual de linhas, e a minha conclusão vai ser menor que a minha introdução. Se teve sete, eu coloco na minha conclusão cinco linhas, tá bom? Então, tem que ter essa questão, é muito inevitável, essa questão incontrolável de nós escrevermos, principalmente quando nós pegamos um tema que ou ele é nacional, internacional, ou é algo que nós temos conhecimento, então, às vezes nós começamos a produzir bastante. E sempre quando eu quis colocar essa questão, né, de inevitável, vocês podem também observar aí na apostila, o termo inevitável, essa questão de sempre corrigirmos o que nós mesmos escrevemos, tá bom? O que é essa bagagem de linguagem verbal? Essa bagagem da linguagem verbal, pessoal, essa questão que traz da coesão, da coerência, o assunto entre si, né, o assunto entre si, a organização interna do texto. Quando eu trabalho organização interna entre os textos, eu estou trabalhando a estrutura textual, a quantidade de linhas, a quantidade de parágrafos, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, nós colocamos o quê? Nós temos aqui, né, o texto, e nós colocamos da seguinte forma, né, a introdução, como a cabeça, o desenvolvimento, como o corpo, e a conclusão, como o desfecho, se formos olharmos, em um sentido, vamos colocar divertido, né, tronco e pernas, vamos dizer assim, no sentido divertido, colocando elas duas. A introdução, ela é colocada como a cabeça, né, porque é onde vai estar tudo detalhado ali, não tudo detalhado, mas é onde vai chamar a atenção, se você não tiver uma boa introdução, o leitor não vai querer dar continuidade no seu texto. O desenvolvimento é o corpo do texto, né, onde você vai colocar as curiosidades, a sua pesquisa, seus pontos negativos, seus pontos positivos, e a conclusão é o desfecho, para que o corpo comece realmente a poder andar sozinho, né, porque quando nós fechamos com a conclusão, o seu texto, ele pode ir para onde ele quiser, vamos colocar assim nesse sentido, né, ser publicado e tudo, porque se é a conclusão, só com introdução e desenvolvimento, o texto, ele está incompleto. E se é a introdução, só desenvolvimento e conclusão, o texto também está incompleto. Se é a introdução e conclusão, o texto também está incompleto. Então, essas três, três pessoazinhas, né, vamos dizer assim, esses três indivíduos aqui, eles têm que andar juntos, principalmente quando trabalhamos em questões dissertativas, tá bom? O assunto em si, pessoal, é o assunto que vocês irão trabalhar. Vocês têm que ter essa coerência dentro desse assunto que vocês irão trabalhar. Que assunto em si é esse? Se é isso que eu vou trabalhar, ou trabalhar sobre a natureza, então, olha aqui, eu vou trabalhar sobre a natureza, eu tenho que ter essa noção de quê? De que eu tenho que trabalhar todo o meu texto seguindo essa questão de natureza. A desmatação, eu posso colocar ali dentro, a questão da flora, da fauna, entre todos esses pontos. Então, eu não posso fugir, minhas ideias têm que estar se batendo uma com a outra. Se eu na introdução não dei uma ideia, o desenvolvimento tem que ser uma ideia igual à introdução. Se é a minha conclusão, a minha conclusão é que tem que estar ligada aos dois que você trabalhou. Então, tem que ter esse assunto entre si, essa coerência, tá bom, pessoal? Tipo de linguagens, né? Vamos ver o tipo de linguagens. Então, vamos trabalhar tipos de linguagem. Quando nós falamos tipos de linguagem, esse estudo que nós tivemos agora há pouco, linguagem verbal, quais são os tipos de linguagem? Linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista, tá bom? Esses são os tipos de linguagem. E o nosso tipo de linguagem aqui vai ser qual? A linguagem verbal, tá bom? Como eu já falei pra vocês, que trabalham oralidade, uma escrita e uma comunicação. Relação do interlocutor e modo de edição. A relação que o interlocutor tem que ter, tá bom, pessoal? É de suma importância. A relação com o texto que ele está produzindo é muito importante. Porque se ele não tiver uma relação com aquele texto que ele está ali produzindo, como é que ele vai lidar e dar transmissão para o leitor? Se eu não tenho a minha relação com o que eu estou transmitindo, o leitor não vai compreender o que eu vou escrever, né? Então, tem que ter essa relação. É de suma importância. Se eu estou pesquisando sobre um determinado tema, eu tenho que me envolver com esse tema. Eu tenho que estar ali transmitindo esse tema com muita dedicação, vontade. E estar ali produzindo uma linguagem verbal, uma linguagem escrita para aqueles meus leitores, para que eles se apeguem e leiam, né? De uma forma agradável e não forçada. Então, é de suma importância que o interlocutor, né? O emissor esteja escrevendo um texto ou transmitindo para o receptor de forma bem coerente para que haja essa ligação. E, acima de tudo, o escritor, ele deve estar escrevendo um texto com muita relação para que o receptor, vocês leitores, tenham essa ligação, essa relação com o que estão lendo. Porque adianta eu estar com o texto aqui e não ter nenhuma relação. Vou colocar como leitora. Então, eu peguei um texto, vou ler, porém, eu não via a relação que o escritor teve com aquele texto. Começou a escrever sem essa inevitável, né? Sem essa parte delicada de separar as partes importantes, fazer as separações, então tudo isso. Então, eu vou ler aqui o texto e vou ficar como? Sem que, assim, acima de tudo, vou ficar sem um pouco de vontade, a pessoa fica caída. Será que essa pessoa está querendo transmitir aqui, nesse texto? Será que ele está querendo realmente falar desse tema? Será que ele está querendo falar desse tema? A gente fica pensando nisso, né? Aquilo como leitora, vamos supor, estou aqui com esse texto, estou lendo esse texto. Ele sai do foco. Cadê a coerência? Estava falando sobre a flora da Amazônia. Sim. Cadê a relação? Não está tendo nenhuma relação com a flora e fauna da Amazônia. Vamos supor assim que o texto fala. Ah, estou fazendo um texto, era investigativo. Sim, cadê as investigações em relação a determinadas palavras de determinadas regiões? Trabalhando variação regional. A variação diatópica, a variação diacrônica, né? Então, cadê? Não tem. A pessoa fica desmotivada. Ah, não vou ficar com esse texto aqui, não vou procurar outro. A gente percebe isso. Então, a relação tem que partir do escritor para atrair o receptor. A intertextualidade explícita e implícita. Pessoal, a gente vai ver nos textos, tá? Mas, eles dois é quando explícita é o quê? Quando algo está ali, a amostra implícita é quando algo está oculto. Vamos colocar aqui na parte gramatical, né? Sujeito oculto e... Temos sujeito oculto. Vamos aqui. Eu coloco essa frase aqui para vocês. Para vocês entenderem. Eu tenho essa frase. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Primeira frase. Segunda frase. Então, essas duas frases aqui. Quem é explícito? Quem está explícito aqui? Está tudo, a amostra não tem nada escondido, né? Eu estou feliz. O sujeito está aqui. O velho está aqui, né? É até um predicado nominal. E o advérbio está bem aqui. O feliz. Está tudo certinho aqui. Complemento, vamos colocar. Então, tem toda a estrutura. Está tudo explícito. Não tem nada aqui oculto. A segunda frase. Não está faltando algo? Está faltando, mas eu sei o que é. Quando eu digo estou feliz. Estou feliz. Eu sei quem é. Eu sei quem é o sujeito. O sujeito, ele está oculto. Ele está implícito. Eu sei quem é ele. Como é que eu sei quem é ele? Pelo verbo. O verbo estou está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, quem é o sujeito da primeira pessoa do singular? Eu. Então, aqui o eu, ele apareceu. Porém, aqui ele ficou oculto. Que é por isso que nós chamamos de sujeitos ocultos. Então, essa questão aqui do texto explícita e implícita entra nessa parte aí, tá pessoal? Onde que ele fica, a legenda fica oculta, a legenda fica amostra. Ou quando nós trabalhamos um ponto lá dentro do texto e especificamos quem é ou não quem é, fica vago. Então, a gente vai passar agora para a apostila, tá bom? E vamos ver um texto e observar essas questões aqui que nós tivemos, tá bom? Lendo um texto da nossa apostila. Aí nós iremos analisar e perceber essas questões aqui que nós observamos, tá bom pessoal? Então, como eu falei para vocês que nós iremos agora analisar, tá bom? Esses textos dentro da nossa apostila que tem uns gêneros textuais aí bem explícitos. Então, por favor, quem puder colocar na parte aí da apostila, tá? Página 19, tá bom? Na página 19 e a 20, tá? Coloque aí na página 20 que trabalha essa questão de textualidade, né? Explícita, né? Segundo a autora, seria quando o texto é inserido no próprio texto, né? Quando ele já está ali mostrando quem escreveu, quando ocorreu a publicação, as páginas que estavam. Então, tá ali tudo bem colocado. Quando eu digo textualidade implícita, é quando acontece o que é o inverso. O fragmento de um texto, ele é inserido em outro sem a sua origem. Então, eu coloco o fragmento de um texto sem indicar a autora, a obra, o ano. Eu não coloco identificações. Então, explícito, em textualidade explícita, nós mostramos as questões dos textos, né? Tudo ali bem colocado. E quando ela é implícita, não aparece. Vejam aí essa imagem, tá? Vocês estão observando aí, tá? No primeiro momento, vocês observam a imagem de quem? Lá de Carlos Drummond de Andrade, que nós estudamos no tema 1, tá bom, pessoal? Temos aqui uma linguagem bem explícita, né? Mostra a imagem, mostra quem fez a escultura de Léo Santana e a fotografia que inspirou de Rogério Reis. No banco estava gravado os seguintes versos do poema Mais Viveremos, de Drummond, no mar estava escrita uma cidade. Então, ele foi bem explícito. Ele disse quem fez a estauta, disse quem tirou a foto e ainda o que estava escrito lá. Então, ele detalhou esse ponto. Então, o tema 1, né? A curiosidade muito importante para esse estudo, que é essa questão aí. Se fosse uma linguagem, uma textualidade implícita, não teria esses detalhes aqui. Você não saberia quem era o autor, você não saberia qual foi o ano. Nada disso bem detalhado, tá bom? Nós iremos entrar agora no cordão, tá bom? Vamos ler esse poema do Patativa do Açaré, tá bom? Coloquem, por favor, na página 21. Vocês vão ver o poema do Patativa do Açaré. Mas, antes disso, vamos entender aqui o cordel. O que é o cordel? O cordel é colocado como a literatura popular. Porque a literatura popular é a literatura do povo. Ela é a literatura do povo. Por isso que chamamos de literatura popular. Porque ela é a literatura do povo. Ela engloba vários tópicos, vários títulos, vários temas. Então, o cordel, como vocês podem observar, o que já teve a oportunidade de manusear o cordel, sentir o cordel e ler o cordel. Vocês podem observar que o cordel, ele trabalha, às vezes, até com questões medicinais, né? Mas, de uma forma bem mais poética. O cordel, ele também trabalha passagens místicas, tá? Situações onde que pegamos nossos antepassados ou nossos bisavós contam histórias e eles são colocados ali no cordel. Tá bom, pessoal? Outros pontos muito importantes, tá? Quem quiser poder observar, quem nunca viu um cordel, tá bom? Na página 22, vocês vão observar a estrutura de um cordel. O cordel não é esse tecido de um papel, tá? Não é esse papel, é bem, vamos dizer assim, de foto, A4. É um papel bem mais detalhado, né? Mostra de várias cores. Vocês vão encontrar cordel rosa, cordel azul, verde, branco, amarelo, preto, cinza, de várias cores. Como vocês estão vendo aí, possui essas figuras. Então, observando, pessoal, essas figuras na página 22, tá? Essas figuras aqui. A chegada de Lopião no inferno, né? As aventuras de Bilenden no Carnaval da Bahia. Olha a imagem. Rosinha e Sebastião. Discussão do fiscal com uma fateira. Então, a linguagem aqui, ela pega uma linguagem informal, tá? Pessoal, às vezes, o cordel, ele não trabalha fixamente uma linguagem formal, uma linguagem culta. O cordel, ele dá essa disponibilidade de uma linguagem coloquial, tá? Uma escrita informal. Olha esse aqui, amarelo, nordeste, a natureza. A moça que doçou depois de morta. Então, vocês podem observar aí a estrutura, né? Os desenhos, os desenhos dos cordéis, como eles são colocados. Às vezes, trazem, às vezes, traz uma brincadeira, né? Às vezes, traz algumas piadas, vamos colocar no sentido de piada. As pessoas, às vezes, riem. Mas é sempre naquela estrutura, tá? Vocês podem observar também a questão que o cordel, né? Ele trabalha muito a oralidade. Ele é muito lido, né? E é essa forma da oralidade que faz o cordel ter esse dinamismo. Essas várias formas dele, às vezes, estar transmitindo uma receita médica, medicinal. Médica não, medicinal, né? De plantas, assim, dos seus bisavós. Mas, de uma forma bem dinâmica, contraída, né? Às vezes, é quase cantado. Às vezes, é falar de histórias de nossos antepassados ali, em folclore. De forma bem contraída e atraente. O cordel, ele é ilustrado com a xilografura, pessoal. Que é isso? São gravuras em madeiras. Uma máquina bem diferente, que produz, não é essa mesma máquina impressa aqui, não. Existe uma maquinazinha que produz o cordel. Que é feita no Brasil dessa forma, tá bom? Poucas cores. O nome cordel, bem interessante isso aqui. O nome cordel vem do fato de que os cordelistas, né? Para vender seus folhetos, penduravam-nos em barbantes ou corda. Por isso, vem esse nome, né? Cordel. Porque eles eram colocados em cordas para ser vendidos. Às vezes, nas escolas, quando fazemos trabalhos desse gênero textual, na parede, nós colocamos cordas e penduramos os cordéis, pedimos por os alunos produzir cordéis. E trabalhamos toda essa questão. Nós temos o patativa do assaré, o zé do jati, cego a Aderaldo, zé da luz. E temos o patativa do assaré, né? E entre outros, né? Cada região tem o seu cordelista. Então, eu vou ler o poema que se encontra a pessoa na página 21 do patativa do assaré. Vamos analisar. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente. Quando a molestia, o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime. Não é perder de posição um grau. É ver os votos de um país inteiro, desde o prassiano, aos camponeses, noceiros, para eleger um presidente mal. Então, pessoal, às vezes, né? O cordel trabalha muito a questão das pessoas do campo, tá? Sempre tem, às vezes, tem uma mensagem ali por trás, querendo ser transmitida. Claro, o cordel, ele é lido, né? De uma forma bem mais, às vezes, bem mais cantada, diferente como eu leio aqui. Tem gente que tem aquele domínio de transmitir leituras, não é isso? De várias formas. Então, o cordel, ele transmite-se uma musicalidade nas formas, aquela rima, aquela forma de falar. Então, quem tiver interesse, tá, pessoal? Vocês, por favor, podem observar. No YouTube mesmo, vocês podem buscar, né? Narração do cordel de patativa, da assaré, o que mais dói? Ou narração de outros cordéis. Aí, vocês vão observar bem direitinho essa transmissão do cordel. O cordel, como vocês podem observar nessa outra imagem aí, essa questão aqui bem, às vezes, bem colorida e, às vezes, sem cor, né? Às vezes, trabalha muito o preto e o branco e, às vezes, trabalha algumas cores. Mas é muito comum vocês observarem o cordel com esses desenhos aqui, que vocês estão observando, tá? Mais preto e branco. E, às vezes, só de colorido, só é a folha mesmo. Então, pessoal, esse foi o conteúdo que nós tivemos como foco, tá? Vocês puderem colocar na página 27, né? A intextualidade como foco é um fenômeno que acontece exclusivamente em função de forma. Forma o quê? Sentido. Sentido do texto que possa ser lido, né? O que está sendo lido ali. Então, toda alteração relativa a esse aspecto tem implicações nos sentidos que os textos passam a ter. Então, os sentidos que vocês irão ter ali. Também reconhecido pelo leitor quando ele tenta compreender o texto. Então, é necessário essa compreensão, necessário que haja compreensão do texto. Leitor e texto tenham ligação e compreensão para que haja essa intextualidade. Todo texto, quando compor a outro, leva para dentro desse outro os seus sentidos, né? O que ele quis dizer essa questão aí? A questão da delicadeza, credibilidade, a transformação que o texto pode fazer ao se comunicar com o leitor. Então, como eu falei para vocês no começo da aula, essa questão de, às vezes, estarmos com escrever incontrolavelmente, né? Quando nós estamos com vários conteúdos, nós começamos a escrever muito. Mas, temos que, depois, dar aquela lida para vir, às vezes, temos que tirar algo ou colocar conectivos para poder fechá-los, tá bom? Para que o texto fique bem coerente e seja transmitido de forma delicada e tenha satisfação dos leitores. Então, o gênero textual, para sintetizar e finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, nós vimos a questão do foco, nessa questão da intertextualidade, tá bom? A relação do texto e, acima de tudo, nós vimos também essa questão da comunicação. Podemos relembrar lá, nós relembramos o que era a comunicação, que a comunicação, ela acontece quando há essa compreensão do receptor. Comunicação, ela pode ser verbal, não verbal. Os tipos de linguagem misto, não misto, não verbal e verbal. Essa relação é a importância de uma linguagem verbal dentro de um texto. Então, nós fomos capazes de observar tudo isso hoje na nossa aula. E o cordel, que é um estilo literário popular que vem do povo. Então, aqui o modernismo já está aí sendo transmitido através de um novo gênero que realmente trabalha a questão ali das pessoas do campo, questões medicinais, às vezes algumas críticas sobre determinadas partes e assuntos. Então, o cordel pode, e ele é cantado, dependendo de cada pessoa, ele pode ter o seu ritmo ali, tá? De ser transmitido. E nós vimos nos poemas aqui do nosso Patativa do Açaré, tá bom? Que eu peço que vocês observem, tá? No YouTube, ele é narrado por pessoas que contam histórias. Vocês vão observar a delicadeza e o entusiasmo e, às vezes, a forma como o cordel, ele atrai a sua atenção quando ele é contado dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Fomos possíveis observar esses tópicos de linguagem verbal, de que modo o texto se conversa, né? O texto se conversa de várias formas, através de linguagens, né? E da escrita, além de tudo. Então, e nós tivemos como gênero e foco hoje o cordel e o nosso, um dos nossos escritores, muito conhecido, Patativa do Açaré. Patativa do Açaré, tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!